E aí, galerinha do YouTube? Sabe, rapaziada e mulherada, né? Rapidinho aqui, eu e você. Você mesmo que tá aí. Eu tenho Snapchat, tenho Twitter, tenho Instagram também. Segue nós lá. Vou colocar assim na tela, ó. Coloquei. Mas também tem na descrição também. Me segue lá, curte as fotos. Comente com... Não sei, o que faz no Snapchat? Manda umas fotos sua lá pelada pra nós, famoso no... Eu sou o Gaipira, Pira, Pora Nossa. Eu abri aqui e falou que esse jogo era recomendado pra mim. A gente estava navegando em busca de aventuras e feitos heróicos quando a querida baleia gigante nos engoliu. O jogo tá 19 reais. 20 reais esse jogo. É uma facada no peito, é. Tá lá o jogo, 3 minutos pra instalar? Bora. Jogar. Birdman at Sea. Ah, o que é isso? Gritam dos pescadores. Tem alguma porcaria presa nas redes. Ai, tio, não me chama de porcaria, não demorou? Porcaria de carta náutica. Resmunga o apressado. Não tem nada aqui além de nossa ilha. Um mapa jogado no mar? Sem nenhuma utilidade? Deve ter algo aí. Diz o mais razoável. O rosto do corajoso se ilumina. Um mistério? Sim! Eu sou o maior ator, né? Sou o maior bom. Tenho até tocando uma trilha sonora aqui de fundo, ó. O pessoal do vilarejo deve saber algo sobre isso. É melhor voltar. É um jogo de história. Porém, ou vai ter uma parte que eu controlo os bonecos e pá? Ah, agora eu acho que eu jogo, ó. Pega a gaivota. Vamos lá, entra na casa aqui, ó. Esse negócio na frente deles aqui é tipo a barba, né? Moleque, tô meio desconfiado. Três homens numa casa sozinhos, olha lá, ó. Ah, tem mais um homem. Então tá explicado. Agora tá de boa. O homem olha de relance quando eles se aproximam. Então volta a balhar, resmungando. Será que podemos interromper o senhor um pouquinho? Grita a barba firme. Grita, tipo... Será que podemos interromper o senhor um pouquinho? Então, a gente pescou algo estranho hoje cedo. E... Pensamos que você poderia saber algo sobre isso. Ela tá amassando um pato ali, né? Que é aquele tipo de borracha que você aperta, que você dá pro cachorro brincar. É misterioso. Completa a barba brava. Um breve silêncio se faz quando o homem para de martelar. Ele resmunga. E eles esperam. Parece que o velho não tem nada a dizer. Caralho, perdi meu tempo pra isso. Vamos roubar as maçanetas dele aqui, ó. Não tem como roubar os martelos. Pra cá não tem nada. Vamos pra outra casa, então. Essa amarela aqui. Eita, porra, tudo bugado. É do jogo isso, será? Não sei se vocês estão vendo, mas tá bugado, ó. Ora, ora, se não são os irmãos barbados, posso ajudar com alguma coisa, rapazes? Filha esse caralho da minha tela. Barba firme se prepara pra responder, mas barba lige. Eu não sei se vocês estão vendo a gravação, mas eu vou mostrar aqui pra vocês pra mostrar que não é mentira. Olha como tá. Eu não tô conseguindo ler. Foi quando eu entrei na casa dessa velha aqui que aconteceu isso. Não quero mais falar com você, não. Não ajudou em nada, né? Olha lá. Vou sair da casa e vai voltar ao normal, né? Olha lá. Tô falando. Caralho, essa puta. Agora arrumou, dá pra vir trocar ideia com ela de novo. Mulher balança a cabeça. Sou padeira, meninos. Não uma contadora de histórias. Demorou então aqui, ó. Eu vou aqui, ó. Isso aqui tem cara de ser cara de pescador. Não é, não. Barba brava. Chega pertinho da vaca que mastiga. Amigona, por acaso você sabe algo sobre mapas misteriosos? Detalhe que o cara tá falando com uma vaca, né? Ele finge não esperar por uma resposta. As galinhas falam? Nada fala aqui dentro? Foda-se, eu vou embora. Por que que ele não lê o mapa aqui, ó? Aqui tem um cara. Uma carta náutica é... Jovem, dá de ombro. Não posso dizer que manjo. Vejam essas pernas que vivem em terra firme. Mas o velhote da cafeteira ao lado deve saber alguma coisa. Deve ser isso aqui, a cafeteira, né? Só tem isso pra ser. O cara, a cafeteira dele parece um caldeirão. Espero que estejam procurando por uma bebida em um lugarzinho perto do fogo. Os homens lançam olhares e... Ah, não consegui ler, porra! O velho se aproxima com uma bandeja de vapor. Um expresso de origem única. Eu mesmo tô rei. Afirma. Os homens observam sem expressão. O velho suspira. Café! Eu quero meu café! Já... Relaxados, os homens bebem um gole com cuidado. Os olhos se abrem atentos. Nem olho os cara tem, mas enfim. Vamos fingir que é de verdade. Então, o que encontraram? O velho prende o riso vendo a expressão confusa dos homens. Observação é tudo. O pessoal entra aqui cheio de perguntas, mas a de vocês está enrolada aí na sua mão. Barba firme abre um sorriso. Sim! Você é mesmo o homem que estamos procurando. E desenrola o pergaminho entre eles. Todos se inclinam pra ver. O velho pondera um pouco antes de falar. Hum... Parece que você tem em mãos um tipo de mapa que promete façanhas e feitos heróicos. Sim! Barba brava levanta pulando da cadeira, batendo nas costas de barba firme. Eu não sei quem é quem até agora, mané. Mas não tem nada aí! Comenta a barba ligeira, olhando nos olhos do velho. O velhote responde ao seu olhar cético sorrindo. Sim! É uma aventura das boas que começa com o desconhecido. Esse mapa reserva muitas histórias para contar. Ele se vira para sair. Ei! Espere! Qual o tipo de história? Pergunta a barba brava. Aí depende, responde o velho. Depende do tipo de aventura que você escolher. Então, atravessa a cafeteira desaparecendo atrás do balcão. Ah lá, sumiu o memo. Vamos nessa então. Obrigado pelo... Perço. Pelo café. Não sei lá. Foda que esses caras aqui não tem olhos. Não dá para seguir o velhote lá, né? Mas ninguém vê. Agora é só voltar para o barco, né? Bora! Ratazanas do mar! Comenta a barba ligeira apertando os olhos. Barba firme, franze a testa. Não estou gostando disso. Algo cheio da travessura. Travessura vista. Isso aí é quando a família de Pedro e Alvarez Cabral estava no Halloween. Aí o pessoal batia na casa dele e ele não dava doce. Aí o filho dele olhava pela janela e gritava assim, ó. Travessura vista! Foi uma piada bem bolada, né? Então eu vou parar por aqui. Porém, se vocês falarem aí que querem, continuem, querem ver o resto da historinha... Aí eu continuo. Mas para o vídeo não ficar longo, aquele negócio chato, tipo... Por favor, não saia desse vídeo sem avaliar ele. É muito importante que você deixe o seu like aí embaixo. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Clica no sininho lá, ativa as notificações. Que aí quando o Vilhena postar o vídeo... Ah, o Vilhena postou um vídeo novo, pá, não sei o quê. Vai lá, manda o vídeo para os seus amigos, para eles verem também. E é nóis, tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fui, galera. Tchau!